O fenômeno que aconteceu durante esse período todo da história da Igreja, que vai mais ou menos dos anos 300 até, aí por volta do ano 1300, mais ou menos mil anos de história da Igreja, é o que ficou conhecido com o nome de César o Papismo. O que é o César o Papismo? César vem de César, os imperadores romanos, e Papismo vem de Papa. Bem, a gente sabe que a partir do ano 330 ou 313, com o Edito de Milão, o imperador Constantino proibiu a perseguição aos cristãos. E Constantino, imperador romano, se julgava assim como o pai da Igreja, o protetor da Igreja. Só que ele começou a querer dar ordem para a Igreja, dar ordem para os bispos, tanto é que os primeiros concílios da Igreja aconteciam todos por determinação do imperador. E quando o Papa aceitava, aprovava, então o concílio era válido. Então algo que eu gostaria de explicar, inclusive usando o mapa da Europa, é exatamente essa situação. A partir do ano 330, Roma tinha a sua sede nesse ponto. Aqui você está vendo o mapa da Itália, pegando aqui desde Portugal, Espanha, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, Checoslováquia, Hungria, Yugoslávia, Itália, etc. Aqui vamos ver a Grécia, e aqui uma região muito importante, chamada de Mar Negro, a cidade de Istambul hoje, que era a antiga cidade de Constantinopla, e depois toda a região da Turquia, e se descemos para cá, nós vamos chegar lá na região de Israel, da Palestina, onde o cristianismo começou. Mas o que eu quero mostrar é que no ano 330, a sede do Império Romano, que era em Roma, foi deslocada para esta região aqui de Istambul, nesta região estratégica de Constantinopla, a cidade de Istambul, era uma cidade chamada Bizâncio, que o imperador Constantino, no ano 330, transformou na chamada Constantinopla, cidade de Constantino, e hoje Istambul. Muito bem, então o imperador ficou aqui, a sede do Império Romano do Oriente ficou aqui, e o Papa aqui em Roma. Com a queda do Império Romano do Ocidente, na mão dos bárbaros, ficou o Império Romano do Oriente, aqui em Istambul. Então aqui haviam os chamados Imperadores Romanos, a partir do ano 476, somente aqui. Eram chamados Basileus, isso vem também de Basileia. E esses Basileus eram os Imperadores, e eles queriam ditar normas para os Papas. Então isso foi algo que, durante muito tempo, dificultou muito a vida da Igreja. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, aí nas décadas, nos séculos, século V, século VI, até aí mais ou menos o século XI, o Papa eleito aqui em Roma, ele só podia tomar posse depois que o Imperador, aqui em Constantinopla, desse o seu aval. Algumas vezes aconteceu de um Papa ter sido eleito aqui em Roma, pelo Colégio de Cardeais, e ter que esperar, às vezes, três, quatro meses, um ano inteiro, para poder tomar posse, porque o Imperador Romano, que estava aqui em Constantinopla, não tinha ainda dado o seu aval. Bem, isso é uma questão histórica que a gente precisa entender, que a Igreja ficou, assim, protegida pelos Imperadores, de uma vez que nós sabemos que lá no ano 380, foi o Imperador Teodósio, aqui em Constantinopla, que oficializou a religião católica, a religião cristã, como sendo toda a religião do Império Romano, pegando não só o Império Romano do Ocidente, mas pegando também toda a parte oriental. Bom, isso foi um peso para a Igreja, porque, como eu já disse, os próprios concílios eram convocados pelos Imperadores, e algumas vezes até, quando acontecia alguma heresia, como aconteceu, por exemplo, com o arianismo, em que Hário, aquele presbítero que começou a dizer que Jesus não era Deus, era apenas uma criatura de Deus, e foi preciso fazer aqui na região de Constantinopla, fazer aqui na cidade de Nicea, o primeiro concílio de Nicea, o Imperador se tornou ariano, ou seja, o Imperador se tornou a herege. Isso foi um problema terrível para a Igreja, porque, ao mesmo tempo, ele mandava, queria mandar na Igreja, mas era herége, então houve um conflito muito grande com os bispos, até que, com o tempo, isso aí foi realmente passando. Bom, a Igreja, durante muito tempo, ficou, portanto, subjugada aqui ao Império Romano do Oriente, que tinha também um domínio sobre a Itália, mas que, aos poucos, foi perdendo este domínio. Algo que nós, nos próximos programas, nós vamos explicar.